E aí que você quer dar uma inovada na sua casa e não sabe como, gente? Última tendência de mercado, papel de parede. Aqui na Decorações do Oro tem uma infinidade, hein, Cid? Com certeza. Temos mais de 40 alvos à disposição pra vários modelos, infantil, pra sala de estar, pra sala de TV, pra quarto, né? E um detalhe, Decorações do Oro dá garantia da instalação que a gente faz. Falando em inovação, você já ouviu falar em papel mica? O mica é uma nova tendência em mercado, que são papéis laminados em pedra. Belíssimo. Então ele vem com pedra. É uma coisa realmente muito interessante, papel mica. Vem conhecendo. Ficou interessado? Dá um pulinho aqui na loja, porque além de tudo isso, você vai encontrar o que mais? Almofadas, cortinas feitas por encomenda, cortinas rolôs, né? Tudo pra sua casa, Decorações do Oro. Corre logo pra cá. Vilaça 465 Centro.